Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tour pela minha penteadeira. Espero que vocês gostem do vídeo. Essa daqui é a minha penteadeira. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês dela, tá? Nessas três gavetas aqui, vou mostrar a profundidade dela pra vocês. Aqui eu deixo coisas de cabelo. Eu tenho as pirainhas aqui, o elastiquinho, as escovas. Eu deixo também meus olhinhos de passar no cabelo. Eu tenho a chapinha, o secador, babyliss. Essas coisas assim, tudo que é pra cabelo eu deixo na primeira gaveta. E o que eu fiz? Eu coloco em caixinhas, assim, ó. Que aí fica mais organizado, tá? Aí aqui na segunda gaveta... Aqui na segunda gaveta, eu deixo coisas assim de... Que eu vou... Eu compro... Quando tá as coisas em promoção, eu compro sabonete, essas coisas, eu já vou deixando aqui. E eu sempre deixo também os lencinhos umedecidos. E eu tenho esses negocinhos aqui, esses saquinhos. Não sei se vocês conhecem, pra quem não tem filho, né? Deixa eu tirar um aqui. Eu deveria ter deixado um separado. Ó, é uma sacolinha. Então, quando eu tô me maquiando, uso algodão, cotonete, essas coisas, eu já uso essas sacolinhas. Isso daqui é pra... Quando você tem bebê, né? Você compra essas sacolinhas. Então, eu uso... Eu não tenho filho, mas eu uso pra minha maquiagem. Então, quando eu tô me maquiando, essas coisas, eu gosto de ter minha sacolinha. É uma boa dica pra você... Deixar, assim, na sua penteadeira. Hora que termina a maquiagem, já joga o saquinho fora. Na terceira gaveta, eu deixo os meus eletrônicos. Aqui eu tenho várias coisas, assim, meus carregadores, máquinas. Tudo que for eletrônico, eu tô deixando aqui na terceira gaveta. Aí, continuando aqui nessa sequência daqui, eu tô com poucos perfumes, porque minha mãe teve aqui há duas semanas, passou o mês aqui comigo, e eu dei tudo que eu podia, assim, pra ela, porque no Brasil é muito caro, né? Então, tô com poucos perfumes. Mas eu tenho essas prateleiras, ó, que dá pra pôr muito perfume. Tá? São três prateleiras. Então, aqui eu sempre dou prioridade pros perfumes. É bom, porque quando eu também não quero tirar da caixa até utilizar, pra mim saber o que é novo ou não, até dá, porque tem bastante espaço, tá? Aqui eu deixo os meus perfumes, alguns cremes, que são os que eu mais uso no dia a dia. Aqui eu tenho essa mãozinha. Várias meninas têm, né? Eu paguei, acho que, cinco pounds nessa mãozinha, se eu não me engano, tá? E é muito bom. As pessoas ficam achando que é futilidade, mas é muito bacana você ter, assim, algumas opções no dia a dia na mãozinha, tá? Aí, aqui, eu tenho esse... Isso aqui é um negócio que você compra, um negócio de banheiro, não parece, né? Olha, ele parece de vidro. E tem de todas as cores, tá? E é super baratinho. Eu comprei dois, porque um eu deixo os pincéis, né? E eu acho que fica mais organizado. E os outros eu deixo tudo, assim, tesourinha, pinça. Ó, tem até um lápis aqui que eu nem sabia. Deixa eu tirar daqui. Então, eu deixo, assim, ó, pinça essas coisas dentro e ali os pincéis. E ó como que fica na penteadeira. Fica organizado, né? E fácil pra gente usar. Eu também tenho esse suporte de batom em acrílico. Eu gosto de deixar ele bem, assim, na frente do... Da onde eu vou me maquiar. Porque, assim, fica mais fácil pra mim localizar. Eu... Eu não gosto de várias cores de batom, por isso que eu não tenho muito, assim. Agora que eu tô me acostumando a passar mais batom. Mas... Os meus prediletos, assim, é os... Eu não tenho muitas cores. Eu geralmente tenho várias cores de rosa. Várias cores no tom vermelho. E no nude. Então, assim, eu não tenho muitas cores de batom. Porque eu não sou muito fã, assim, de batom. É... Assim, muito coloridos. E... Nessa gavetona aqui, é onde eu deixo as maquiagens. Coisas pra limpar. Então, vamos começar. Aqui, eu deixo maquiagem. Aqui eu tenho coisas também pra... É... De cílios. Ou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu guardo. Ó... Tem coisa de... Do cílios postiço. Essas colinhas, né? Ó... Eu guardo elas assim. Tá? Nesses potinhos. Aí, ali tem vários tipos de maquiagem. Algumas paletinhas. As bases. Essas duas sombras são as que eu mais uso. Então, eu deixo ali. Aqui... Aqui é o... 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 X da questão de eu fazer minha maquiagem todos os dias. Isso é o que eu uso todos os dias. Então, eu já deixei bem aqui na minha frente. Que aí eu já... Isso é o básico que eu uso todos os dias. Aqui... São os cílios postiços. Eu... Guardo até esses de Halloween, ó. Que às vezes tá na promoção. Eu guardo. Né? Eu vou deixando os cílios... Eu deixo os cílios aqui. Aqui são tudo que é pra cuidar da minha pele. Então, eu deixo tudo aqui. Tá? Os produtos. Então, você vê... Vocês podem ver, então, que tá tudo separado por essas caixinhas assim, ó. E aí, fica mais organizado dentro da gaveta. Aqui eu tenho uma bolsinha que eu também deixo ela aqui. Porque quando acaba a maquiagem da MAC, eu vou acumulando as coisas já... Que acabaram dentro da bolsinha. Né? Tem cotonete. E é isso que tem aqui na... Nessa gaveta. Vocês veem que cabe muita coisa aqui, né? Muita coisa. Bom... Aqui desse lado também tem mais área que dá pra mim pôr os perfumes. Aqui eu não... Aqui eu não tô deixando muita coisa assim, porque... Vocês podem ver que fica o meu suporte de esmalte. Então, pra não ter, né? Acidentes nem nada, eu procuro não deixar nada assim que eu utilizo, né? Deixa eu mostrar pra vocês o terço do meu casamento. Que é, na verdade, o que eu mais assim guardo do meu casamento. Pelo menos aqui no meu closet, a única coisa que tem do meu casamento é o meu terço. Que eu guardo com muito carinho. Olha o tamanho das bolas. A moça que fez, ela faz manualmente. Então, eu acho lindo esse terço eu guardo. Então, vamos lá. Aqui são o meu suporte de esmaltes. Que eu deixo também, ó. Em cima da penteadeira. Que aí dá um ar de... Acessório, na verdade, né? Aqui nessa gaveta eu guardo todas as minhas coisas de fazer unha. Tá? Aqui nessa outra gaveta eu guardo os remédios e coisas de... Costura. E nessa última gaveta, na verdade, não tem nada ainda. Tem só uns papéis e tal. Então... E pra finalizar... É... Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês. Aqui eu tenho três tomadas. Cada uma com dois interruptores. Então, eu tenho seis interruptores que eu posso estar usando ao mesmo tempo. Carregando celular, laptop, máquina fotográfica, celular. Então, tudo ao mesmo tempo. E até mesmo... Eu uso muito aquecedor aqui no meu closet. Ainda tenho a tomada pra aquecedor. Então... Uma coisa que muita gente não pensa na hora de fazer a penteadeira. É interruptor, né? E é onde a gente mais utiliza. E... Essa banquetinha aqui eu não comprei. Porque eu fui atrás de várias. Não consegui encontrar. E aí, eu mesmo acabei fazendo essa daqui provisoriamente. Ela era na cor madeira. Eu pintei de branco. Coloquei... Essa cor aqui de tecido. E ficou mais ou menos... Da cor que eu tô fazendo no meu closet. Que é branco e cinza, né? E... Então, gente. Essa é a minha penteadeira, ó. Na parte de cima eu coloquei três lâmpadas. Eles me ofereceram pra colocar em volta, né? Daqui... Desse pedaço aqui, assim, ó. Colocar luzes. Mas eu achei que ia ficar tão brega. Deveria ter feito, se quisesse, igual muitas fazem, de colocar no espelho, né? Abrir aqui os buracos e deixar as lâmpadas aqui. Mas, como eu não fiz isso... Eu pedi, ele não entendeu. Se fez de idiota, não sei. É... Mas eu não me arrependo. Eu acho que tá bem claro pra mim... É... A penteadeira pra fazer maquiagem. Porque se você for ver, ó. As três lâmpadas caem justamente aqui embaixo. Onde eu faço a maquiagem. Então, eu não acho que tá escuro. Claro, se tivesse mais luzes, ia ficar bem mais claro. Bem mais nítido. Mas, por enquanto, ainda não tô... Ainda tô conseguindo fazer bem a maquiagem. Só com essas luzes que tão aqui. Então... Essa daqui... É a minha penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Tchau! Eu passei só uma mão de tinta. Como ficou do jeito que eu quero, então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou tá fazendo. Eu tô usando tinta normal de pintar casa. Pintar parede, né? Vamos lá. Tô pintando normal, tá? Essa aqui é uma banquetinha que eu já tinha. Como eu não tô achando uma pro meu closet. Vou dar uma ajeitada nessa daqui pra ir segurando as pontas. Até eu achar uma que eu goste. Agora eu tô pintando por dentro. Eu não tô mostrando assim passo a passo que vocês pintam do jeito que vocês quiserem. Assim, eu não tô fazendo nada profissional. O importante é pintar de branco, né? Todinho por dentro. Eu venho aqui, pego a tinta e passo. Não tô fazendo nada assim profissional. A única coisa que eu faço depois de passar a tinta, você passa o pincel todinho pela madeira pra que ele fique com a mesma textura, né? Mas tirando isso, vocês pintam como vocês quiserem. Eu vou deixar aqui no sol secando. Depois a gente vai partir pra parte do tecido. Na verdade, só pintei de branca madeira. E agora olha como que tá o tecido. Isso aqui já tava antes, porque eu achei que eu não fosse mais usar ela e acabei sujando numa das pinturas da casa. E agora eu vou usar um tecido aí, em cima. E vamos colar isso com cola quente. Tá, ó. Esse é o tanto de cola quente que eu coloquei, tá, ó. Vamos virar aqui. E aqui. Vamos ver qual que é o ponto certo. O ponto certo. Vamos fazer isso em toda banqueta.